Aí a partir disso, você tem esse encontro com o Espírito Santo e começa... Na verdade, eu acredito que ali eu tenha sido tocada por um dom mesmo. Naquele momento, com 17 anos, eu na verdade recebi o dom de línguas. Entendeu? Sim. E a partir dali, realmente eu comecei a entender e interagir melhor com o Espírito Santo. Ok. E qual que é a importância do dom de línguas na sua vida? Então, é o que Paulo fala, né? Quem fala em línguas, na verdade, edifica a si mesmo. Eu acredito que Deus dá esse dom pra gente edificar o nosso homem interior, o nosso Espírito. E ali naquele momento, foi exatamente isso que eu senti. Dali pra frente, eu comecei a crescer. Tanto é que orar em línguas é algo que eu oro também todos os dias. E se eu te perguntar hoje, assim, como é que é o seu... Eu oro todos os dias em línguas. Qual que é essa ferramenta na sua vida? No meu momento devocional, eu tenho, né, o meu momento de agradecimento, de confissão de pecados, de súplicas, de intercessão, mas eu também reservo um tempinho pra orar em línguas todos os dias, porque ele vai fortalecendo o seu homem interior. Quando você ora em línguas, você não entende, tá? Mas o Espírito dentro de você ora a Deus e Deus entende aquilo que você tá orando. Isso vai construindo, vai fortalecendo você enquanto uma pessoa espiritual mesmo. Que legal. O Espírito dentro de você, eu tenho, né, o Espírito dentro de você, eu tenho, né, o Espírito dentro de você. O Espírito dentro de você, eu tenho, né, o Espírito dentro de você, eu tenho, né, o Espírito dentro de você.